Há algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre os discos de rock mais vendidos de todos os tempos e vocês pediram para eu fazer sobre os discos mais vendidos do rock nacional. E bom, aqui estou. Apesar de ter poucas fontes, já que temos poucos discos de rock figurando entre os mais vendidos aqui no Brasil, para essa missão eu tive que colocar algumas bandas e cantores que são categorizados como MPB. Mas também tem um pé voltado para o rock BR, então espero que vocês compreendam. De bônus, vou citar os discos mais vendidos no Brasil, independente do estilo. Bom, explicação dada, então chega de enrolar, prepare o santo grau, fique tranquilo e vamos nessa. Conforme eu disse, temos poucos registros de vendagens de discos de rock brazuca. Temos uma estimativa de números não precisos, assim como foi no vídeo anterior. Para vocês terem ideia, o disco mais vendido no Brasil, independente do estilo, vendeu mais de 3 milhões de cópias, quase 4 milhões, que foi o do Padre Marcelo Rossi, com o álbum Músicas para Louvar o Senhor. Um empate técnico com o disco Show da Xuxa 3, seguido de Leandro Leonardo Vol. 4, e o disco ao vivo da Sandy Junior, 4 estações ao vivo. Bom, já o quinto disco, esse sim é de rock, mas eu vou falar dele mais pra frente. Antes, temos alguns discos que provavelmente beiram a 1 milhão de cópias, ou até mesmo passaram esse número. Lembrando que é números estimados, já que calcular vendagens de disco não é algo preciso. Dentre esses discos, temos o admirável chip novo da Peach, disco de 2003, onde o mercado fonográfico estava no início de sua decadência, em termos de vendagens de discos físicos. Também temos Transpiração Contínua e Prolongada, da lendária banda Charlie Brown Jr., embalado pelo hit Proibida Pra Mim. O disco Só No Forevers, do Raimundos, é repleto de hits como Mulher de Fases, A Mais Pedida, Milambe e Boca de Lata. Também figura aqui entre os discos mais vendidos do Brasil. Também temos o disco da Legião Urbana, o disco 2, considerado um dos melhores álbuns do rock brazuca. Faixas como Quase Sem Querer, Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Fábrica e Índios, explica tamanha admissão por essa obra e, claro, o número de cópias vendidas. E por último, nessa faixa de um milhão de discos vendidos, temos o álbum Cabeça Dinossauro do Titãs, também considerado um dos melhores da banda. Além desses discos que citei, provavelmente nos dias de hoje deve ter outros vários que chegaram ou passaram da marca de um milhão de cópias. Mas quero destacar um dos cantores que mais venderam cópias de discos em toda sua carreira, que foi o Roberto Carlos. Sei que muita gente que acompanha esse canal não deve gostar dele por ter um vínculo com a Rede Globo ou por estar acostumado a ver neste canal bandas de heavy metal ou coisas do gênero. Mas Roberto Carlos teve sim muitos trabalhos voltados para o rock. E ele conseguiu um feito histórico em 2012, vendendo mais de dois milhões de cópias com um EP chamado Esse Cara Sou Eu, que tem como destaques a faixa título. E outro detalhe é que esse EP só tem quatro faixas. Então, sim, foi um feito histórico, principalmente no ano de 2012, onde as vendas de discos físicos já não estavam lá, essas coisas. Esse cara sou eu Outro disco da Legião Urbana vendeu bastante. Estou falando de quatro estações, vendendo mais de dois milhões de cópias estimadas. Mas também, olha as músicas desse disco. Temos, há tempos, pais e filhos, tribos urbanas, monte e castelo, meninos e meninas, e entre outras. Essas músicas já explicam por que esse disco vendeu tanto. Temos também a rainha Rita Lee, junto com seu marido Roberto de Carvalho, lançaram um disco autônomo em 1982. E nos dias de hoje também bateram a marca de dois milhões de cópias vendidas. Destaques para as músicas Flagra e Cor de Rosa Choque. Os tribalistas têm uma mistura de MPB e pop, mas têm um pé no rock com o ex-titãs Arnaldo Antunes. Assim também, tendo critério para entrar neste vídeo. Embalado com a faixa Velha Infância e Já Sei Namorar, os tribalistas ao todo venderam mais de dois milhões e meio de cópias estimadas, incluindo vendas no Brasil, Argentina e Portugal. Outra banda que é MPB e rock é a subestimada Roupa Nova. Subestimada, pois eles têm 99,9% das músicas com uma temática romântica. O fato é, o disco autônomo lançado em 1985 venderam mais de dois milhões de cópias vendidas. As vendas se explicam pelas canções que compõem o álbum, como o Show de Rock'n'Roll, Seguido no Trem Azul, Dona, Linda Demais e entre outras. E quem diria, né? Os meninos dos Mamonas Assassinas infelizmente não viram o seu único disco chegar à marca de dois milhões e meio de cópias vendidas e tem como números estimados mais de três milhões de cópias. Sobre o álbum, acho que dispensa qualquer apresentação, né? De 14 faixas, 12 são hits. Mas vou destacar Pelados em Santos. É a música que resume esse disco, resume toda a banda. E em primeiro lugar, sendo o quinto disco mais vendido, ficando atrás daqueles que falei no início do vídeo, é o Rádio Pirata ao vivo da banda RPM, vendendo mais de três milhões e meio de cópias. Olha, querendo você ou não, o fenômeno RPM na década de 80 chegou a ser comparado com uma banda gringa, lotando estágios e ginásios. E na boa, galera, esse disco e o primeiro do RPM são álbuns essenciais caso você queira se aprofundar sobre o rock brazuca. Então, fica a dica aí. Bom, como eu disse, temos uma carência de informações de discos mais vendidos aqui no Brasil, principalmente tratando-se de rock. Talvez eu faça das bandas e artistas que venderam mais discos, contabilizando toda a discografia. Então, deixa o comentário aí se você apoia a ideia. Por falar em comentários, deixe o seu em caso de críticas, sugestões e observações ou qualquer coisa. Compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Se não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like para fortalecer a causa. Bom, obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau. Tchau.